E olha só, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje cedo uma operação contra integrantes do PCC. Vários mandados de prisão e busca são cumpridos em várias regiões do Estado. Aqui na região em Rio Preto, teve apreensão. As informações ao vivo com a repórter Fernanda Marion. Bom dia, Marion. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo. Aqui em Rio Preto, além da apreensão de dinheiro, uma arma e também drogas, foram presas duas pessoas, um homem e uma mulher. E eles estão sendo encaminhados nesse momento, então, pra cela ali, pra cadeia que fica dentro da Delegacia de Investigações Gerais. Essa operação foi chamada Jiboia porque ela causa o estrangulamento da organização de uma facção criminosa que age em todo o Estado de São Paulo. Essa operação é resultado de uma investigação do GAECO, com apoio aí da inteligência da Polícia Militar. E sobre ela a gente vai conversar agora com o doutor Tiago Fonseca, que é o promotor do GAECO. Bom dia pra você, doutor. O objetivo principal dessa operação foi conseguir prender líderes aí da facção criminosa que estavam atuando nas ruas, né? É uma operação de âmbito estadual e a principal finalidade dessa operação foi estrangular as atividades dessa organização criminosa, prendendo as lideranças de rua. Essas lideranças atuavam em que sentido? Elas organizavam todas as atividades criminosas, especialmente o tráfico de drogas, né? Existiam também alvos presos, já que foram presos durante a investigação, mas qual que seria a condição deles, o envolvimento deles? São também lideranças. Foi uma investigação bem alongada. No decorrer das investigações, foram presas mais de 30 pessoas em flagrante, tá? Que agora vão responder também por organização criminosa. Foram apreendidos, além do dinheiro, da arma e da droga, também anotações. Que anotações seriam essas? Qual seria a relevância desse material? Na verdade, todo o material apreendido ainda vai ser analisado, mas de início são anotações referentes à contabilidade do tráfico e do próprio financiamento da organização criminosa. Doutor, para a gente finalizar, qual que é a importância de operações como essa que a gente vê que o Ministério Público faz recorrentemente aqui na região com relação aí a desestabilizar essa facção criminosa? Na verdade, a finalidade desse monitoramento contínuo é impedir o crescimento e a estruturação demasiada dessa organização criminosa. Tem a ver, doutor, vou me alongar mais um pouquinho, com relação à transferência da cúpula ali da facção para outros presídios do Estado? Fora do Estado, aliás. Na verdade, é uma continuidade, né? Realizou-se essa transferência, sem prejuízo também da prisão das pessoas que estão na rua. Então, é um trabalho que não para, né? Não para e não vai parar. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que o senhor deu aqui para a gente em primeira mão no SBT Interior. É importante a gente falar, Casa Grande, que nessa operação que aconteceu aqui na região de Rio Preto, também Campinas e Matão, foram expedidos mais de 50 mandados de prisão e de busca e apreensão e mais de 30, cerca de 30, foram cumpridos aqui só na nossa região. Então, a contabilidade total aqui na região de Rio Preto é que 13 pessoas foram presas por causa dessa operação. Tá certo, Marião. Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto, trazendo aí os detalhes dessa operação. A gente sempre costuma falar, quando o assunto é PCC, a região inteira fica em alerta, porque por muito tempo a penitenciária 2 de presidente Wenceslau foi ali o celeiro, né? Foi ali o comando, né? O QG da quadrilha. Depois que foram feitas as transferências aí das principais lideranças, tinha essa ideia de que ficaria mais tranquila, mas a gente sabe que o PCC realmente é muito forte, muito grande aqui no estado de São Paulo, por isso que ações como essa acabam sendo aí rotineiras na nossa região. O QG da quadrilha.